Fala pessoal, finalizando aqui a jornada da PR100 Revisei mais uma vez as oitavas, tem um desses parafusos da ponte que não está legal Ele está saindo da furação e aí o carrinho mexe E dá uma desregulada com alguma facilidade nas oitavas Com relação ao problema elétrico, eu acabei de limpar os contatos mais uma vez Nenhuma vez apresentou problema aqui, não falhou o som, nada do gênero Música 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 É na corda, na quarta corda, pensando que a mais grave é a sexta Seria o ré, que eu sinto que esse carrinho está mexendo Música 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 As oitavas estão batendo no afinador Música 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 De qualquer forma, amanhã de manhã eu vou revisar mais uma vez Antes de falar para o cliente que pode vir Para ver se está tudo no lugar A ação das cordas está bem confortável Música Está em um e meio no lado grave E um pouquinho abaixo de um e meio no lado agudo Está bem gostosa de tocar realmente E vamos ver como ela vai estar amanhã de manhã Mas a princípio já está marcada a retirada Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações E compartilha com seus amigos Esse é o ano de fazer o canal da Fora Rendes Lutir e Explodir E eu preciso da ajuda de vocês para isso Meu nome é Eduardo, muito obrigado E até o próximo vídeo Música